Aquele jeitão, pega a visão, rapaziada Mano, saiu ontem, apareceu pra minha notificação, só que eu tava em live, tá ligado quando apareceu A gente vai tá reagindo aqui agora, então, tá ligado naquele pique, canal do DKF Força de aceleração, Batman Morte Vermelha, leque Mano, não conheço personagem, não sei nada sobre, mas é um Batman com uma força de aceleração, velho Vamos ver o que é isso, DC Comics, tá ligado? Tô curtindo muito os sonhos relacionados a DC, que tá muito foda, tanto da DC quanto da Marvel E vamos se dá-lhe Mano, e a gente tá vendo antes de viralizar, tá ligado? DKF é muito foda Força de aceleração Voz de DKF instrumental, Rick, Vitor É o Batman que ri Já tô rindo Quase ninguém Então ouçam com atenção Essa é a ascensão De um cavaleiro das trevas Com a força de aceleração Eu vou ter o tempo na palma da minha mão Eu não consegui proteger a minha família Terei um flash melhor do que seja, mas seria Caramba, foda Ah, tá Ah, tá Pensei que ia matar Ele vai dar? Não, né? A gente pega força Caído no chão Você é um amigo bom E a sua compaixão Foi o que te ferrou Amarrado no Batman É melhor se preparar Estamos entrando na força Caralho, de aceleração Eu vou ter o tempo na palma da minha mão Eu não consegui proteger a minha família Terei um flash melhor do que seja, mas seria E eu cansei De ter que correr contra o tempo Eu peguei Poder voar meu favor não desprende Ninguém mais vai conseguir fugir de mim Então veja Eu sou o Batman Morte vermelha Me tornei um só com Barry Eu sou o Bruce Wayne Eu sou a vingança Eu sou a justiça Eu sou a porra toda Eu sou a porra toda E com só um fogo O espantalho foi partido no meio Antes costumava pensar demais em minhas ações Agora não penso duas vezes Mato todos os vilões A força me libertou E o Atan salvei Finalmente tenho todo o tempo que precisei Ué Caralho! Caralho! Tá minha! Uma honra! Serei um flash melhor do que seja, mas seria! E eu cansei! De ter que correr contra o tempo! Eu peguei! O tempo ao meu favor não despreze! Ninguém mais vai conseguir fugir de mim! Então veja! Eu sou um Batman morte vermelha! Apenas um dia ruim! Deixa uma pessoa má! Deixa uma pessoa má, certeza! É a frase lá do Coringa! Peraí, peraí! Peraí! Apenas um dia ruim! Mataram o mundo! Mais uma semana ruim! Isso poderia matar o multiverso! Caralho, moleque! Caralho! Nossa! Chupeta! Chupeta! Caralho! Apenas um dia ruim! Pó, caralho! Pô, impactante! Impactante demais! Mano, que personagem foda! Que personagem foda, velho! Eu não conheci esse personagem! Eita, minha câmera embaçou! Ah, nem fudeu! Rapaziada, acabei de ver agora que a câmera tinha embaçado! Aconteceu algum problema aqui no OBS, tá ligado? Mano, como só embaçou o final, eu vou deixar o vídeo assim, tá ligado? Porque, porra, é react, mano! Tem que ver de primeira vez! Não tem como fazer outra reação, tá ligado? Vou deixar... Como foi só o final, eu vou continuar o vídeo aqui, tá ligado? Deixa eu só tirar aqui o bagulho... Eita, calma aí, calma aí! Boa, pronto! Vou tá comentando pra vocês o que eu achei, tá ligado? Porra, deu bug na câmera, foi mal! Não sei o que aconteceu, foi problema no OBS! Mas como foi só o final, eu vou deixar assim! Então, rapaziada, comenta agora o que eu achei do vídeo pra vocês, tá ligado? Eu não conheci esse personagem, esse Batman, tá ligado? E, porra, foi um Batman que pegou a força de aceleração! Pegou o poder do Flash, mano! O cara, tá ligado? É um Batman só com os poderes do Flash! Que bagulho louco! E, mano, é muito foda, tipo assim... Os artistas, assim, trazerem essas histórias em formato de rap pra gente, tá ligado? DKF é um artista muito talentoso! Eu vi o som dele, o Kunz Conchu, que foi o som lá do Cavaleiro da Lua! E o cara mandou demais, tem um flow muito diferenciado, tá ligado? Tem uma pegada única dele, passa uma vibe de trap, um som muito confortante, assim, de ouvir, tá ligado? Um som bom, bom mesmo! A vibe que ele transmite no som é muito boa! E o cara é foda, tá ligado? Por que eu tô de fone, tá ligado? Se eu tô comentando... O bagulho ficou muito bom mesmo! A produção também tá muito foda! Parabéns aos editores do vídeo! Porque pegaram tudo de quadrinhos das HQ, né? E dá um maior trabalho fazer esse tipo de edição! Então, parabéns aos editores! Ficou muito foda a mixagem e masterização! Que são um absurdo de bom, mano! E é isso, tá ligado? Recomendo a mais ações pra gente reagir sobre a DC, sobre a Marvel Comics, tá ligado? Que a gente vai estar reagindo aqui no canal! Peço desculpas novamente pelo que aconteceu com a câmera, tá ligado? Espero que não aconteça de novo! E é isso aí, rapaziada! Link do vídeo na opinião da inscrição! Já deixe aquele like e ative a sua indicação! Segue a gente lá no Instagram... Peraí, tá aqui, ó! Segue a gente lá no Instagram, Fortaleza e Senso Corre! Meu canal lá no rostinho também! Primeiro link no comentário fixado! E é isso! Valeu, nós! Fomos! Fomos! Se inscreva no canal.